A Votorantim é famosa pelos cimentos e materiais de construção, mas se não fosse nosso visionário de hoje, talvez a empresa seria apenas uma tecelagem. Convido você a conhecer José Hermínio de Moraes, um brasileiro visionário, empreendedor, político e responsável pelo crescimento e expansão das atuações do grupo Votorantim, que possui mais de 100 anos. José Hermínio de Moraes nasceu em Nazaré da Mata, em Pernambuco, no dia 21 de janeiro de 1900. Aos 16 anos, a família ofereceu a José a possibilidade de estudar nos Estados Unidos. Lá, se formou em Engenharia de Minas e retornou ao Brasil em 1921. Nos primeiros anos, assumiu a Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Gerais e trabalhou em uma mina de ouro. Em 1925, se mudou para São Paulo e se casou com Helena Pereira Inácio, filha de Antônio Pereira Inácio, imigrante português e fundador da Votorantim. Na época, a empresa era uma tecelagem, próximo de Sorocaba, São Paulo. Com sua experiência e estudo, José tornou-se o braço direito de Antônio, seu sogro. Na década de 30, começou a expansão e a empresa passou a atuar nos setores químico, de cimento e metalúrgico. Um dos primeiros a atuar nessas áreas no país. Mas o grande destaque da empresa foi a produção de cimento. Na década de 40, mesmo com as dificuldades econômicas da Segunda Guerra Mundial, segue com a expansão e inaugura fábricas. José se afastou da empresa em 1962 para concorrer uma vaga ao Senado. Em 1963, foi eleito e seu mandato encerrou-se em 1971. Ele faleceu no dia 9 de agosto de 1973, aos 73 anos. E seu filho, Antônio Hermínio de Moraes, seguiu a frente da Votorantim. Atualmente, a empresa atua em nove áreas, entre elas banco, cimentos e energia. Além disso, está em 19 países, 5 continentes, 515 unidades operacionais e emprega mais de 34 mil pessoas. A mensagem que José nos deixa é, para uma empresa crescer, é importante estar cercado de pessoas corajosas, criativas, inovadoras e, o mais importante, da liberdade a elas. Seu sogro, Antônio, confiou a ele, a empresa e hoje ela é uma das maiores na área de materiais de construção. Espero que tenham gostado, pessoal, da história de hoje. Até a próxima!